Eita, meus amigos, estamos de Natal, Rio Grande do Norte, mostrando pra vocês aqui o desfile. Hoje tem gente com força aqui, viu? Vou mostrar pra vocês como é que está essa parte aqui pra frente. Dia 7 de setembro, Natal, RN. Olha a multidão que tem hoje aqui, ó. Na Praça Cívica. Lotado, lotado, lotado. Muita gente de verdade. Comenta aí como é que está na cidade de vocês. Aqui lota, viu, galera? Aqui lota, viu, galera? Lá, Lá, Lá. Lá, lá, Lá. Lá, Lá. Aplausos 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 Vamos lá. É isso aí galera, vamos para outro ponto aqui. Vamos ver se a gente pega outras imagens daqui. Vamos lá. Vamos lá.